E uma dificuldade enfrentada principalmente para os acadêmicos da área de exatas é desenvolver o pensamento abstrato. Para eles, a extensão oferece o curso Desenvolvendo o Raciocínio Lógico, que é ministrado pela professora Silmara de Castro. Boa tarde, professora. Boa tarde. Como funciona o curso? Como é essa metodologia? O curso, há 10 anos eu tenho trabalhado para desenvolver o raciocínio lógico. Ele tem um objetivo de desmistificar que a matemática é só desenvolvida, apresentada através de cálculos. Então, através de atividades lúdicas, com materiais manipuláveis, nós podemos levar o aluno ou estudante a conhecer mais conteúdos da matemática de uma forma mais interessante. E ele é voltado só para os alunos do curso de exatas ou para qualquer pessoa que queira ter uma facilidade maior na hora de fazer as contas? Não, não é bem só relacionado com as contas em si, então para qualquer um. Tanto que eu trabalhei no primeiro semestre, no segundo semestre de 2013 e no primeiro com surdos, deficientes auditivos, levando esse mesmo curso para eles numa escola do Estado. E quem ficou interessado? Como que pode fazer para se inscrever no curso? No site da PUC tem programa de curso de extensão, aí lá na letra D, desenvolvendo o raciocínio lógico. Tem os cursos aí, já pode se inscrever por lá, já tem alguns inscritos e a gente pretende começar na segunda quinzena de março. As aulas acontecem sempre ao sábado? Vai ser ao sábado, 40 horas, aulas e o sábado o dia inteiro. Tá ok, professora. Obrigada pela sua participação. Obrigada.